Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Patrícia Bobato, hoje eu tô como responsável pela área de pessoas, comunicação interna e sustentabilidade do Grupo Tigre. Eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre os meus sentimentos e aprendizados nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo. Bom, pra mim as duas palavras-chave são insegurança e coragem. Eu sei que é super ambíguo, mas é exatamente isso que a gente tá vivendo hoje, né? O meu sentimento é de insegurança pelas questões de saúde, insegurança por tudo que a gente tá passando e o que vai acontecer, mas uma coragem enorme de fazer acontecer, uma coragem de tomar as decisões que a gente precisa, uma coragem de entender que vai passar e isso tudo vai dar certo. Então esses são os meus dois principais sentimentos. E o que eu venho aprendendo com tudo isso é que realmente a gente precisa focar no que é essencial, entender que esse mundo complexo é realmente difícil e como que a gente vai estar junto, ajudando as pessoas nesse momento que é muito complexo. Então, acho que fica aqui, né, o meu muito obrigada e que realmente as pessoas possam ter coragem pra fazer acontecer, porque isso tudo vai passar. Obrigada. 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 Obrigada.